E voltamos com mais Dragon Age 2 Sobrevivendo ao calor aqui, galera E a gente volta com as gameplays de Dragon Age Eu... eu pensei que eu fosse atrasar uns episódios de Dragon Age, mas saiu tudo sob controle O calor do Rio de Janeiro tá um inferno, mas vamos lá Aqui tem uma quest pra fazer que é um rumor do Varric O Weynard Sun Aparentemente... é essa mesmo? Ah... aparentemente é essa O filho da mulher desapareceu, vamos falar com ela aqui Caramba, o filho dela é um apostate Posso ajudar, querida? É parece que seu filho está em problemas É algo que eu posso fazer? Você... Você ouviu tudo isso e ainda você ajudaria? Um apostate? Oh, obrigado Eu sou Ariane, meu garoto Feinriel Ele é tudo que eu tenho, toda a família Quando eu aprendi que ele tinha magia Eu não consegui, não consegui o enviar para o Círculo Mas a sua conexão com o Fade Ele dá-lhe sonhos O sonho de demônios que falam na sua mente Eu preferia o perder no Círculo do que para ele Oh... O filho dela tem... Caramba O filho dela tem sonhos com demônios Já está perdido esse moleque Me fale sobre os pesadelos O que tipo de sonhos ele tem? Ele tem sonhos de demônios Ele chamando para ele Ele o levando para o seu mundo Cada dia, ele cresce mais difícil de acordá-lo É por isso que eu voltarei ao Círculo Eles são os únicos que podem proteger um mage De seus próprios poderes Ok Onde é que ele está agora? O que aconteceu exatamente? Ah, eu vou ter que procurar o moleque Ah, aonde que eu começo? O que exatamente você precisa de mim fazer? Apenas encontrar ele, por favor Traga ele em algum lugar seguro Eu não sei onde o Fainrael está indo Mas há dois lugares que você pode começar a procurar O Sr. Trask está procurando ele Se você falar com ele nos galhos Ele vai poder te dizer o que é o lugar que ele já está cobrado E o padre do Fainrael, Vincenzo RECENTLY RETURNED FROM ANTIVA Ele é um mercantil no Bazaar Lothurn O Fainrael pode ter procurado ele Caramba Ah Me fale sobre esse Trask Diga-me sobre esse templar Eu acredito que ele é um bom homem Ele não odeia mages Mas veja o que me levou muito tempo para perceber Mesmo os melhores tentativas Estão na perda de suas mentes dormidas Há outros templários Que são muito menos simpathéticos Ah, aquele templário parecia ser muito Educado, né? E o pai do garoto? Ah, ele deve ter ido atrás do pai Eu vou lá Não, eu não deixarei você com medo Um momento mais que é necessário Ele deve ter seu próprio vida Out do chão do cerco Todos devem ter Meu espéu Wesley foi um templar Não são todos fanáticos que se preocupam Obrigado Foi um tempo que se escondesse É quase um descanso De finalmente confrontar isso Beleza Vamos ter que ir atrás do garoto, né? Vamos lá falar com o pai do moleque A Meryl é muito boba Ela não sabe nada, mano Todos esses deles, Elves, são bobões Que? Eita Mulher rindo do nada, cara Vamos ver se tem mais arma Pra comprar aqui, cara Ahn Veric não troca Ahn Heavy shield Isso aqui é o que eu tenho Pra vender, né? Isso aqui é tudo meu Esse elmo aqui Eu vou vender tudo, cara Não vou usar essas coisas Ahn Esse amuleto dá mais fire damage Ninguém vai usar isso aqui Vamos ver o que tem pra comprar Ahn Essa é uma espada de uma mão A da Mary A da Aveline é boa Nossa Pelo amor de Deus, Aveline É mil vezes melhor do que o seu Nossa Ela falta 23 de força pra usar Droga Beleza, então Esse Heavy shield é ruim A gente vai upar de nível com ela A gente vai conseguir usar Vamos ver uns trinkets aqui Ahn O cajado aqui O da Mary É ruim Ahn Esse cajado aqui É melhor Vamos lá Os itens dos personagens Serem ruins É meio chato, né? Vamos falar com o pai do garoto aqui Ahn Eu tô procurando pelo fã em real Actually, I'm more interested In your son Son? I have never had that privilege, Serat Who's on? My poor wife She's back in Antifa And cannot see me often With my travels That's the best you can do With a guard staring you in the face Let us not ruin the day With such weighty thoughts Perhaps I could show you my silks Who's on? Me fala a verdade Caramba, ele não tá nem aí Ele não tá nem aí, doido Não vou comprar nada Só vende merda também Tomara que você vá falência, filha da puta O cara não tá nem aí pro filho dele The Gallows Vamos atrás do moleque Ah, o Templário tá aqui Trask Caramba, a Mary é uma criança Vamos lá, Trask Ah, me fala sobre o garoto Ah, me fala sobre o garoto Ah, me fala sobre o garoto Convinced he is the one exception To our laws Hardly someone you would wish The power to murder people With his mind Eu quero ajudar o garoto No young boy should have to Face down demons alone It is surprising What sympathies mages evoke I always expect people To be more wary of their powers Than touched by their struggles If we do not find Feinriel soon It will not matter Either he will be taken by the demons Or by less mystical predators And I've said more than enough on the topic This is a Templar matter And we will be handling it Olha, guarda da cidade pode ajudar Aveline Aveline Don't you think this matter Concerns the whole city It does And you Templars Are spread thin To begin with True Sadly There are more mages Fleeing Than we can easily Keep up with Then let the city guard Do what we're good at I can track the boy There is a Templar Former Templar By the name of Samson He left the order Due to Philosophical differences He has been known To help mages Flee Kerkwall If Feinriel went to him Samson wouldn't tell me He stays out of sight by day But I've seen him at night Near the entrance to Darktown Ok Ok Tem uma quest pra pegar aqui desse lado Vamos dar uma olhada Herbalista Amuleto de Isso aqui é coisa de Healer Restoration Potion Comprei Item de Mago Mana Olha, isso aqui é bom pra ela Mas é caro, hein Foda-se Vamos lá A Merion não tem nada A gente tem que equipar ela Vamos falar com esse cara aqui Pegar a missão dele Ó o cabelo dele Do que que você precisa, maluco Tá bom, tô dentro Beleza É Balistasp Giant Spider Silk Glend Dragon Fang Iron Bark Ok Então eu tenho que pegar tudo isso E levar pra ele Vamos lá Essa missão aqui É uma das missões da história De achar um Templar Então eu não vou tá fazendo agora não Opa Será que esse cara sabe de alguma coisa? Como assim, doido? Você é o Samson? Caramba Um Templário Um Estresse pós-traumático O que que você quer dizer? Viciado em Lyrium Então você ajuda magos Is it true you give aid to apostates Fleeing the Templars The mages are help They're no more than children Newly discovered their magic And terrified Barely left their mother's skirts And now we're saying They got to be locked away For their own good That demons are hunting them Do you wonder they run? E o garoto veio até você? E o garoto veio até você? E o garoto veio até você? Afraid so Blyter was dead broke though Not a silver on him I helped one mageling for free And I'll never get paid again Charity to a point I see Appointed him to a ship captain I know Rainer Sometimes he'll take on runaways Took another apostate last week Girl I sent him Might have gone wrong though I heard rumors He took the both of them Captive instead Caramba Aonde que eles estão agora? Please tell me It's not too late to save him Rumor has it Rainer had the pair of them Locked inside a keys warehouse Somewhere close to Dockside You want to go looking? You might find the lad Before he gets ransomed To the Templars Or worse Caramba, mano Ele vai estar em algum Amazém nas Dockas À noite Será que dá pra passar por aqui? Dá O cara é caridoso Mas só até um ponto, né? Aquele Templar Ele ajuda o garoto Mas no que ele começa A precisar de grana E larga o garoto Tomara que o garoto Esteja vivo ainda, né? Ih, é esse cara aqui, né? Esse é o capitão do navio? Ei, porradaria Ah, fiquei preso Olha o marretão, cara Olha o marretão, cara Ah, em Snare? Não, pera aí Você usa Blood Magic? Acho que eu não posso usar Blood Magic Deixa eu usar nesse cara aqui Caramba, ela é muito forte Ela é bem forte Ela é bem forte, a Meryl Ela tem umas habilidades boas De crowd control Ela tem umas habilidades single target também Que são muito úteis Nada Como que eu não pisei naquela trepe ali? Acho que eu pisei na trepe Eu pisei na trepe do lado Cadê o garoto? Não abre Não tem nada pra cá, não? Não Vou vir pro lado aqui Caramba Ela 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 Virou uma abominação Caralho Caralho O que o Varyl tá fazendo aqui, cara? Eita Pisei na trepe Caramba, mano A mulher A mulher Virou Abominação Carta da Olivia para Trask Pai Ih, ela era filha do Templário Eu sei os sacrifícios que você fez Pra me esconder Mas eu não sou mais uma criança Não consigo mais ser um fardo pra você Esse Esse segredo vai destruir nós dois Eu preciso viver minha própria vida Como uma mulher E uma Uma maga É É estranho ser livre pelo mundo Ah, basicamente ela tá Dando um adeus pro pai Cara, ela foi pega No caminho Espero que um dia Você possa Nós possamos fazer as pazes E você possa me ensinar O que você viu Caramba, doido Ah, mas e o garoto? E o filho da Da elfa lá Esconderijo Ah Dois barris de peixe Blá, blá, blá Um humano mago Em Danzing Under City Ok O garoto foi vendido Pra alguém Em Under City Vamos atrás dele Cara, essa abominação Ela era filha do Templário Será que a gente consegue Contar pra ele Antes de terminar a quest? Vamos falar com ele aqui Sobre a filha dele Alianage It wasn't a big enough village To have a wall around it Let alone a place for elves Where do the elves live then? Stables and outbuildings mostly I think I like alienages better I found this It was addressed to you It seems to be from your daughter Caramba, doido Eu vou manter seu segredo Ok Coitado Ele perdeu a filha dele Porque Eu acho que todos os magos Em Dragon Age Deviam ir pro círculo Mesmo o círculo Sendo uma merda Uma prisão Why don't you arrest us, Aveline? What? We break the law I'm pretty sure There are laws for almost everything You're not a bard guard, are you? No That's good Is it because you're fond of Hawk? I kind of am I'm very nice for you Keep it to yourself I'd rather keep it with him Caramba A Mary Eu pergunto umas paradas Por que que Aveline Não prende a gente Se a gente tá descumprindo a lei Será que o garoto vai tá vivo? E aí, maluco? Why, look here boys Volunteers Clap them in irons And let's see what the Tevinters will pay for them Ah Me deu garoto The boy you bought from Captain Rayner Where is he? Feisty don't get you a better price Shut this buck up Porrada Porradaria Porradaria Hmm, eu vou atrás dele Don't eat out of Mario Don't eat out of Mario I can't keep this pex Stunna Caramba Eles tão matando tudo Rapaz, o Varick é muito bom, cara Onde é que tá o garoto? Ahem Abre o baú pra nós aqui Esse cinto dá o que? Três de ataque? Ah 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 Verick Não tem nada aqui Deve tá no loot do cara ali Mapa do The Wounded Coast Beleza O moleque vai Nossa, o moleque foi levado pro inferno, cara Vamos ter que ir atrás do lugar do garoto Essa quest é grande, hein Ah Vamos lá Eu não me Ih, esse lugar eu nunca tinha vindo, né Eu não me The danger is past Are you all right? No, thanks to this loss Can't get a decent blade at a bargain anymore You though You're what a man needs A skilled enthusiast Quem é tu, maluco? Ah Do que que você tá falando? You can start making sense anytime now My manners Javaris Tintop Merchant and investor I need forward thinkers To help court the Qunari Court the Qunari Make her think of the children Those Hornheads and Kirkwall have a powder That explodes And it's just dust No lyrium No demons Anyone can use it I often look at every second idiot and think He needs more power Olha Eles te ofereceram isso I doubt they were eager to sell That Arishak said I wasn't worthy That only their outcasts The Talbashath Are that mercenary I said great I'll go talk to them Didn't go over well But Made me think Maybe he'll bargain If I get rid of something That bothers him more than Well Me The Talbashath The Talbashath Are you up for some paid hunting Anão não tem explosivo não Your people must have something like that already Small things Shaped a crack fault Not shatter the earth Plus they're mostly lyrium Expensive Poisonous The Chantry controls it topside The glow makes you a target Problem after problem Hum Olha Hum Eu vou querer caçar uns fora da lei I suppose there could be a reward for these Talbashath As long as you do it I'm happy Now Best I could figure there up the wounded coast A whole camp Take their heads off And meet me at the compound in Kirkwall Get this right And we'll be richly rewarded Richly Ok Pegamos uma missãozinha aqui De caçar Uns Talbashath Pra conseguir umas bombas Embryon Não rolê isso não Caguei Ah Tem um caminho aqui O que que tem aqui pra cima? Eu não me lembro de ter vindo aqui O que que é isso? Ah um item que vai Beleza Um item de entregar Mais um cinto Physical damage Ok Pra cá É a missão da pólvora E pra cá É a missão Dos escravistas Vamos lá Eita lá Vem a penadinha Vem a penadinha É lá embaixo É lá embaixo É lá embaixo Que vão ter os escravistas Simbueiras Simbueiras Olha 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 O pão de nível Ah Porça eu já tenho bastante Acho que eu vou pegar Willpower Pra aumentar a estamina Né Agora aqui Eu tenho ponto De especialização O que que eu deveria pegar O que eu deveria pegar Eu tô jogando com arma de duas mãos Não é Acho que eu devia pegar Berserk Né Acho que o Berserk É a melhor coisa que eu pego Aqui Vamos ver como é que funciona A build de Berserk No Dragon Age 2 Eu acho que eu dou mais dano Quanto menos estamina eu tenho Aparentemente Era a descrição Ali Malditos escravistas Malditos escravistas Malditos escravistas Ó o mago ali Caramba doido Esse ataque é fodido Agora a gente pode usar a espada Que eu comprei pra ela Retaliation Essas habilidades são boas Mas eu não sei se eu pego elas agora Retaliation é muito boa Pra dar mais dano nos inimigos Que me atacam Ela tem muita habilidade de Sustain Acho que o Immovable É bom Vou pegar aqui primeiro Pra depois pegar a árvore Pra depois pegar essa daqui de baixo Beleza Beleza Consegui a espada Olha essa parede aqui O teto da caverna Acho que não tem mais nada aqui Só no final da caverna Rogue Belch Rogue Belch Take one more step, and the boy dies. Barry, te ajuda? Even if it meant raising the entire free marches? I seek no war with the free marches. Take the lad to his father. Justo, né? Ou a gente mata os caras? Você é... Eu vou zoar ele. Você é gentil. Oh? That's quite a generous offer. This was the price set on the boy. Please accept it as an offer of peace. Who are you? Are you working for the Templars? Your mother sent me. Hardly a difference. I can't believe her. My whole life it was all, I'll love you and protect you. Then I have some bad dreams and it's... off to the Templars. Cara... Ela tá correta. Ahn... Vai ser uma vida difícil. You'd be alone among the Dalish. Even more than a Dalish would be here. Compared to being held prisoner? Or made tranquil? I'll risk being lonely. Look, I know it's different in other kingdoms, but here... No one helps circle mages. Anything the Templars don't like, you get the brand. The Dalish. They've had magic forever. They could teach me. I won't be a danger, I swear. It will be your humanity that marks you among the people. Not your magic. But I think they will take you. If there was another way, the circle would know it. I'm sorry, Feynriel. You'll learn to control your abilities at the circle. I cannot hope to fight you. Fine. Go and get your blood money. Tell my mother she won. But she'll be the only one I don't miss when they lock me away. Whatever the difference is, his mother deserves to know that he's alive. Look. A Meryl não gostou, né? Mas não tem o que fazer aqui. O círculo dos magos vai cuidar dele melhor. Eles entendem a natureza. Os magos de Dragon Age, eles acham que eles são pessoas normais, né? Eles acham que eles sofrem preconceito como as outras raças, né? Só que eles sofrem o preconceito porque as pessoas têm medo que eles virem abominações, né? Eles entenderam isso ainda. Alguns personagens do jogo, é claro. Eles acham que o preconceito contra eles é... É... Generalizado, quando na verdade existem consequências reais pra um... Pra um mago que perde o controle. Pra todo mundo que tá em volta desse mago, né? Acho que eu vou vir direto... É, não tem mais nada pra explorar aqui. Vamos lá! Pra quem não tá ligado? O cara do Varric, ele escreve... Escreve livros, né? Eu acho que a mãe vai ficar muito mais feliz em saber que o filho tá com o círculo. Vamos lá! Ah, é... Caramba! Ganhamos um anel! 18 de ataque, dano físico... Oh, porra! Aê! Melhor do que o meu! Esse cinto é bom? Rapaz! Cinto é bom! Bom, galera! Eu vou encerrar por aqui! Muito obrigado por terem assistido! Essa quest foi muito legal de fazer, né? Wayard Sun! Filho teimoso! Hehe! Eu acho que a melhor decisão é mandar o garoto pro círculo, tá? Comentem aí o que vocês teriam feito. Ele não seria recebido nos Delish Elves por ser meio humano, né? E ainda teria a chance dele fazer merda lá com os elfos lá. Beleza, então... Fui!